Chegando na parte melhor do evento, que é as duas telas, ela apiazada já, certo? Desde madrugada. É? Que horas? Que horas vocês chegaram aí? Só seis. Só seis? Ontem vocês já deram uma, vamos filmar lá. Essa é a parte melhor do evento. A parte mais interessante. A parte mais interessante, só coisa boa, pessoal. Graças aos Piaio, que estão desde cedo trabalhando para fazer um evento top para vocês. Vamos lá visitar as mulheres da cozinha. Oi, meninas! Também devem estar cedo já, trabalhando aqui? Que horas vocês chegaram? Cinco. A hora da manhã, ó, as meninas batalhando aí para fazer um evento top. Desde cedinho, elas que fazem, na verdade, a melhor parte da festa. Sem elas, nada disso aconteceria. Obrigada, meninas, por caprichar para o almoço nosso, lá para o nosso café da manhã. E que temos uma boa trilha. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Obrigado. 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 Lindo lugar aqui. Um espaço enorme. A equipe diacolana caprichou mesmo no local. Vai ser show de bola hoje. Está nublado. Choveu muito durante a semana. Mas o evento vai abrilhantar. O que você continua fazendo aqui? Vamos lá?